Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 19 de junho. Eu sou a Flávia Gaspar e esse é o Morning Call do Safra. E Nayane Cava aqui comigo para trazer os destaques de hoje. A Bolsa, nas vésperas da decisão do Copom, encerrou o pregão se valorizando 0,41%. Aos 119.630 pontos. Na semana, acumula uma leve queda de 0,03%. Já o dólar oscilou positivo em 0,26%, cotado a R$ 5,43. Os destaques do pregão de ontem foram o setor de tecnologia, que caiu mais de 2%, e do lado positivo, petróleo e gás subindo 2,18%. Nas maiores altas do dia de ontem, a gente tem a CSN, que fechou se valorizando 9,06%. Já nos destaques negativos, nós temos a Azul, encerrando o pregão com desvalorização de 6,11%. E na agenda de hoje, o destaque vai para a decisão da taxa de juros. O Copom se reúne hoje e define às 6h30 da tarde o futuro da taxa Selic. A nossa projeção e do mercado é que a taxa se mantenha em 10,5%. Naiane, quais são os seus destaques para hoje? E o destaque do dia fica para a TOTS, que realizou o seu Investor Day no dia anterior. Os principais executivos da empresa discutindo sua estratégia, oportunidades e fundamentos no longo prazo. A principal mensagem foi que a empresa está concentrando seus esforços na expansão de sua importância dentro da sua base de clientes e se posicionando como consultor de confiança para eles. E o próprio perfil dos clientes da TOTS, de pequenas e médias empresas, ajuda a seguir a estratégia por verem valor nesse tipo de serviço de consultor de confiança. E a recomendação do dia é uma venda em Banco do Brasil. O papel que até então apresentava um viés lateral, acaba desrespeitando um suporte anterior e corrige com volume financeiro acima da média. O alvo dessa oportunidade fica na região de R$ 25,19 e o stop acima das médias curtas em R$ 27,00. Segue valendo a entrada, uma venda em Banco do Brasil. E esses foram os destaques do Morning Call desta quarta-feira. Hoje tem decisão do Copom e vamos fazer toda a cobertura no nosso portal oespecialista.com.br. Acompanhe tudo por lá. Nos vemos amanhã. Bons negócios! E aí E aí